Um quilo de maconha foi apreendido na cidade de Jacarezinho. Rapaz tentou dar fuga, mas ninguém se brinca com a polícia militar. Ela te pega, hein, ô maconheiro? Na tela pra você. As equipes da Rotam Canil, com apoio do Serviço de Inteligência, AP2, prenderam na noite dessa última quarta-feira um jovem de 30 anos acusado de tráfico de drogas na cidade de Jacarezinho. De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado ainda tentou fugir de uma abordagem antes de ser flagrado com parte da droga na cintura. De acordo com o boletim, outra quantidade da droga estava escondida em uma casa em uma chácara no Parque Santa Albertina, mais conhecido como papagaio. A droga estava em um quarto da casa, onde era guardada para o acusado. As equipes receberam a informação de forma anônima sobre o local após prender o acusado na Avenida Brasil. Para conseguir deter o acusado que tentava fuga, os policiais ainda precisaram efetuar disparos de borracha para conter o jovem. Os policiais conseguiram fazer a abordagem após o jovem cair com a moto e encontraram com ele aproximadamente 600 gramas da droga. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam pela avenida quando avistaram o acusado e já tinham informações de relação do suspeito com o tráfico de drogas. Depois da abordagem e encontrar a droga na cintura do jovem, os policiais da P2 receberam a informação de que ele teria acabado de sair de uma casa no bairro dos Papagaios, onde guardava mais drogas. Os militares foram então até o local e com apoio do canil, o cão Horus localizou mais uma grande porção de maconha, com aproximadamente 224 gramas em um dos quartos da chácara. Durante a prisão, o irmão do acusado ainda tentou facilitar a fuga do suspeito, mas ele foi contido com um disparo de borracha. Ainda durante a prisão do suspeito, segundo a polícia, o celular do acusado recebeu várias mensagens de pessoas supostamente interessadas na compra de drogas. Os policiais foram até onde essas pessoas estavam e fizeram a condução juntamente com o acusado e a droga para a delegacia para explicações. Uma moto usada pelo jovem também foi apreendida por supostamente ser usada para o tráfico de drogas. As informações são de Givago França, do portal JNN.